A paróquia São João Batista está promovendo um calendário de atividades para a Páscoa. Diversas missas vão ser celebradas com os cristãos durante esse período em que se comemora a vida. E depois para a Semana Santa, a gente tem na quarta-feira à noite a Missa do Crisma, com a bênção dos santos olhos. Então, a missa em que todos os padres da diocese vêm até aqui, a catedral. Então, Dom Carlos que preside essa celebração. E aí, esse ano também estamos voltando, porque dois anos estávamos sem essa celebração. Então, ela sempre era feita mais restrita por causa da pandemia. Então, este ano a gente está voltando. Também é um ano de reconstrução, porque nesta celebração nós vamos ter também a apresentação dos planos pastorais paroquiais. Então, cada paróquia criou o seu plano a partir das diretrizes diocesanas. Quinta-feira Santa, sexta-feira Santa e sábado Santo. Então, as nossas celebrações, que compõem uma única celebração, que a gente chama do Trí do Pascal. Então, quinta-feira Santa, às 19h30, aqui na Catedral, na Comunidade de São José do Maratá e também na Comunidade das Graças. Sexta-feira, às 15h, a celebração da Paixão, também nessas três comunidades. E sábado da Vigília, então nós teremos às 19h, essa celebração do Sábado Santo, da Vigília Pascal, que nós chamamos. Com a bênção do Fogo Novo, também com a bênção da Água. Então, para encerar esses três momentos, esses três dias, que formam uma única celebração. E claro, sábado e tarde já teremos missas de Páscoa em algumas comunidades. E domingo de manhã, então, também domingo de noite, as missas da Ressurreição. Uma das procissões mais tradicionais, a Via Sacra, vai ser realizada este ano na subida do Morro São João. O objetivo é reconstruir as 14 estações que marcam a Paixão de Cristo. E também, fora essas celebrações, que são ordinárias, vão assim, da liturgia da Igreja Católica, nós temos também mais dois momentos que também a gente tem, além disso, na Sexta-feira Santa. Então, este ano, a primeira vez, nós vamos fazer uma Via Sacra, subindo ao Morro São João, então, de manhã, às 9h. Então, a ideia é a gente começar a criar também um hábito, uma tradição disso, que é algo novo, de fato, é algo inédito, que a gente está fazendo. Uma, porque o Morro não tinha acesso antes da pandemia, e agora também porque a gente pode, então, fazer este momento. E, claro, isto é para recordar também a Via Sacra, então, as 14 estações da subida de Jesus ao Calvário. E à noite, já é tradicional, às 19h, sempre na Sexta-feira Santa, a gente tem também a procissão do encontro. Então, as mulheres que vão com a imagem de Nossa Senhora e os homens com a imagem de Jesus, então, se encontram depois. E este ano, a gente também tem uma atração especial, uma surpresa, vamos dizer assim, que vai ser aqui na Catedral, na volta desta procissão, a gente vai ter uma apresentação também. Então, mais uma cantata de Páscoa, que a gente chama.